E fala aí pessoal, Angelo aqui, trazendo mais uma vez vídeo novo, então, tô aqui jogando o Need for Speed Revolves, então, o que acontece, tô jogando pela primeira vez aqui com a minha configuração, vou tá testando a parte do vídeo, e dentre outras coisas, então, a gente vai fazer o primeiro vídeo aí dessa pequena série, digamos assim, Need for Speed Revolves, então, vamos esperar dar load aqui, Welcome to the Redview County Police Department, this is one of many RCPD mobile command posts spread throughout the county, it's also where you'll start your training This is your assignment for today, when you've completed your training, you will be able to choose from a constantly changing set of assignments that add different pursuit vehicles to your command post Inside your command post, you can choose your car, pursuit tech, and personalize your license plate, choose your unit, and let's go out on patrol This is your RCPD map of Redview County, here you'll be able to see other cops, track racers, and see the events that are open It is also where you choose the start location for your patrol, when you've completed your training, you'll be able to deploy to any command post Então, aqui, eu estava explicando o que tinha que fazer, e vamos ver Nunca joguei como policial, então vamos ver no que vai dar essa partida You're ready for your first patrol, displayed on the right is your assignment for today, complete the objectives in the assignment to complete your training You can set a route to any destination by pulling up the map or using easy drive in the top left of your screen To start any event, pull up to the start location and press the button Your goal in a rapid response is to drive the RCPD route as quickly and cleanly as possible Officer in need of immediate assistance on Grapevine Drive, all available units respond to this call Oiiiiii Oiii !!!! A reposta rapido de gandhi e sinto E aí, falta de estúdia. normalizado a cara encostada é uma que não está aí ai 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 agora que o negócio fica a cara você vai tomar suas speedpas o nível de calor da moto mais do que você ganha pode usar esses esses speedpas para alcançar uma tecnologia emンダホ ac Tailândia tempo para voltar para a cria-cria na parte superior 12 Repare a restauração ou outra jogando E a próxima. Control, 10-4-4 has escaped. 10-4, pursuit is over. All units, stay alert. I'm used to put it back to... Where are you? Let's go. I'm playing very bad. I lost the guy. Where is the guy? Where is the guy? Where is the guy? The suspect is getting away from me. Copy that. We'll send units to establish a perimeter. Over. He's up to the command. Target locked. You got away, dispatch. Copy that. All units pursuit unsuccessful. Be on the lookout for escape 10-44. All units, be advised to 10-44. All units, be advised to 10-44. Just got alleged by a C-camera. All units with the vicinity, please respond. Let's go. Let's go. Let's see if the mouse funciona. Here is this. Boot of control. Let's set this path. aqui marcou marcou lenta lá perto Então, realmente, tá aqui, novo carro, só disponível, SRT. Bom, agora vamos como racer, corredor. Aqui você poderá acessar tudo o que você precisa para levar a luta para seus rivales. Essa é a sua lista de velocidade, a core da sua rivalidade. Aqui você poderá escolher um conjunto de objetivos constantemente mudando, que suitem seu estilo de condução. Você apenas está começando, então a escolha é limitada. Uma vez que você completar sua treinagem, você poderá escolher de várias listas de velocidade e formar seu próprio destino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai ai, o hábito de ir apertar para trás para frear e eu não troco a correia ainda. Nossa, eu já fui bem melhor, hein? Nossa, eu já fui bem melhor, hein? Vamos lá, Porsche. E foi. Curva. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos lá. Ah, não. 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 É o que eu perdi, hein? Ops Esse é o suíde melhor, hein? Hehehe Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, qual é a mesma que se foi? Nossa, no Bundy need for Speed Ops 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 Quinnsé Ops 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 Ué, não era aqui, eu do outro lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, realmente, não foi uma grande coisa o meu gameplay, então, no bem geral.